Ajuda muito, a gente tem um problema histórico que filosoficamente a gente quase distribuía, né? Dividiu o que era a mente, que era algo superior e o corpo diferente. A gente sabe, quem faz atividade física cognitivamente tem melhoras. Circula melhor o sangue, o cérebro cede sangue, então sim, quem faz atividade física, exercício físico, melhora assim a capacidade da memória, inclusive previne várias doenças. Maravilha! Próxima pergunta, ó quanta coisa a gente tá aprendendo. Da Mônica Lima, gostaria de saber se a prática de yoga é bom para o cérebro. Perfeito, a gente tem um preconceito muito grande com essas atividades, você antes falou até da atividade religiosa, né? Essas atividades que envolvem relaxamento, elas melhoram muito sem a capacidade, porque você precisa estar desestressado. E as atividades que envolvem essa prática, como yoga, tá show em outras atividades, já está assim comprovado que melhora. Próxima pergunta, o tremor é...